Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal da Carla Mosquita. Hoje trago-vos a resenha de uma paleta de sombras que me foi oferecida. É sombras gossas e blush. Vou abrir. Traz este plástico para proteger as sombras. E é assim. Estas sombras fantásticas. Aqui. Tons de verde. Tons de azul. Tons de rosa com roxo. Tons de castanho. Tons de castanho e cinzento com pata. Os glosses são dois, quatro, seis, oito, dez glosses. Tem vermelhos, laranjas, castanhos, rosas. E tem cinco blushes. Para ver se eu consigo-vos mostrar as cores. Vamos ver. E depois tem esta caixinha que sai para ser transportado para as sombras aqui. assim. Abre-se esta caixinha. Tem dois aplicadores. Tem dois aplicadores. Um espelho. E o espaço para meter aqui a sombra. Desta forma. Tira-se. 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 escolher só a sombra do dia, mesmo que põe para o trabalho, sair de férias, escolhe-se apenas uma paleta destas e está dividido em... está dividido numa, duas, três, quatro, cinco paletas, portanto, cada coisinha destas, assim, ou responde a uma paleta, duas, três, quatro e cinco, que são colocadas ali e, vou fazer aqui, isso dá para transportar, vou fazer uns fotos, são as sombras no tamanho das moedas de um centro, portanto, não são muito grandes, são bem pigmentadas, mesmo bem pigmentadas, vou-vos fazer fotos de um inglês. Olha. Estão a ver? Estão a ver? muito bem pigmentadas. Muito bem pigmentadas. Tanto as sombras, como os blushes, como os batons. Este batom que eu tenho é este batom aqui. Tanto as sombras, portanto, são 40 sombras, 10 glosses e 5 as minhas. Estão a ver? 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 E o outro é mais fininho, é para colocar o globo, portanto são dois aplicadores deste género, que vem dentro da caixa de viagem, com um espelho, e faz assim, novamente, para vocês verem, com essa película, assim, isto é uma boa opção, é uma boa opção, para quem gosta realmente de ter paletas diversificadas, já tinha visto esta paleta, não a menina no canal do Youtube, uma americana, e achei-se muito engraçado, porque tem diretamente a caixinha para levar de viagem ou para trabalho, portanto, para levarmos as sombras connosco, portanto, portanto, uma paleta de sombras individual, portanto, como uma paleta de sombras individual, neste caso, leva 8 sombras, 1 blush e 2 glosses, a palestra que fica separada, que nós colocamos direita cá a cima, fica com 8 sombras, 2 glosses e 1 blush, portanto, se for a retocar, estou com uma viagem, estou com um filho também, às vezes basta sair este pequeno estrujo, por assim dizer, de sombras com glosses e blush, portanto, desta graxinha que faz toda a diferença. respeitem o estado, a marca é Guiland, 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 Guiland. Como eu disse, acho que está a venda nas lojas de Douglas, daí eu fiz isto também numa YouTube americana, porque lá Douglas é mais extensa em produtos, aliás, é formidável lá, tudo o que se vê na Douglas, e, pronto, eu vim simplesmente mostrar um presente que eu digo, bastante agrado, recebi, e espero que seja o vosso agrado ver este vídeo, e verem como compartilhar uma bracha, ou uma embalagem, ou uma paleta de sombras completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver. Espero a todas vós mais um beijo muito grande, grande, grande muito bem. Tchau. 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 Tchau.